Música Pois então, será que a gente começa o vídeo aqui, bigode? Hã? Estamos online. Vavazinho, bora. Otávio, obrigado pela recepção. Vem, Vitor. Tô indo, cara. Bem preciso já nesse momento, Vitor. Bem... Caminho do aeroporto. Chegou. Bora. Bom, estamos aqui no lounge, esperando o voo. Primeira parada, né? A primeira boquinha da viagem tá sendo aqui. Sente o drama. Sente o drama. Tá só pedindo uma mimosa. Gostoso? Nossa, maravilhoso. Bom? Muito. Tá rolando um pratinho aqui, ó. Tô mitoso. Tá rolando esse pratinho aqui, meio bagunçado, né? Mas tá gostosa a comida, né? O Vavá já tá na sobremesa. Pegou um monte aqui. O Vavá é degustador oficial de sobremesas. Bigode tá aqui também, ó. O Vavá falou que tava bom a comer. Tá gostoso o bigode? Provado. Já tá na mimosa também. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente já tá aqui, perto do portão de embarque. Então rola essa salinha aqui pra alguns clientes. E a gente tá chique hoje. Não vou mentir pra vocês, não. O Vitor tá no bar pedindo alguma coisa. Então rola um pouco de tudo aqui, ó. A famosa boquinha livre. Gosto. A gente já comeu. Eu já comi. Comi duas vezes. Obrigado, tá, gente? Obrigado por isso. Bom dia. Bom dia, Vavá. Bom dia. Acabamos de chegar em Paris. A gente tá bem cansado. O voo foi longo. Daquele jeitão maluco. Classe econômica. Acho que foi o quê? 11 horas. 11 horas. 10 horas. 10 horas. Por aí. Por aí. Ai, que cansativo, gente. Dá uma quebrada. Eu não dormi nada. Eu também não. Tô assim, ó. Do jeito que vocês tão vendo a minha cara aí, é o jeito que eu tô, real. Vavá conseguiu, né, filho? Vavá capotou. Deu uma dormidinha até. A gente acabou de chegar aqui em Paris. O Vitor e o Bigode já foram pra Lyon. É uma cidade aqui na França. A gente vai passar um dia lá. Então, esse vídeo é sobre Lyon. A gente tá indo pra lá daqui duas horinhas. A gente não conseguiu encaixar no mesmo voo que eles. Tá tudo bem também. Já tão indo pra lá. Vão pegar os carros que a gente alugou. A gente chega lá, passa um dia. Depois a gente vai pra Genebra. Depois a gente vai pra Zermar. E depois a gente vai comemorar o aniversário do Valentim. Aonde? Em Paris. E aí, que aniversário, hein? Na Torre... Na Torre Wap. Na Torre Wap, que eles chamam. Torre Wap. Vai ser super divertido, gente. Eu já vou pedir pra você se inscrever e deixar um like aí pra gente. Vocês estão gostando dessas viagens. Então, tem mais um conteúdo desse maravilhoso pra vocês. Vamos viajar com nós. Chegamos! Chegamos! É o que já? Bonsoir? Agora? Bonsoir. É bonjour ainda? Viagem extremamente cansativa, né, filho? E aí, amor? Qual que é o plano? Tô com fome. Cara, a gente precisa muito tomar um banho. Eu vou mostrar o quarto aqui pra vocês rapidinho. A gente vai tomar um banho, se arrumar e aquela pernada que vocês já estão acostumados. Cara, quartinho bem, bem limpinho. Adoramos, assim. A vista é bem legal também. Ó, banheirinho. Tem outro banheiro aqui? Não, aí é só privada. Só privada. E aqui o banheirinho. Cara, tá 10. Chegamos bem. Vamos tomar uma ducha, se arrumar e sair. Comer, né, filho? Qual o cabelo? Vamos se arrumar. Vem no GPS. Primeira vez que eu tô dirigindo aqui na Gringa, hein? Vamos nessa. Vamos ver o que acontece. Bora, Vavá? Bora. Tá com fome? Fome de salgado ou fome de doce? Não tô. Fome dos dois, né? Eu também. E aí, Vavá? Muito frio. Tá muito frio. 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 A gente tá esperando o bigode. O Vitor e o Alê. Tá um frio. Tá insuportável. Minha mão vai quebrar. Tá gelado, tá? A gente tá sem luva. Eu tô tremendo. Tá bem frio. Como a gente tem pouco tempo na cidade, o que a gente quer fazer? Tentar comer o máximo de coisa que a gente conseguir comer e conhecer o que eles têm pra oferecer. Então, acho que escolher um lugar assim, se você tiver pouco tempo, também é uma dica importante. Eu gosto. Né? Porque, ai, às vezes tá na dúvida, não sabe o que é comer. Tem um monte de vitrine, um monte de comida gostosa. Então, vai assim, ó. No amor à primeira vez. O Vitor falou ali, pra mim, que é a capital mundial da gastronomia. Pega, grana. Cara, foda, hein? Ai, delícia. Parece tudo bem gostoso. Aham, foda. Agora a gente vai escolher o que a gente vai comer, né? Vamos ver. Acho que a gente pode começar a brincar de alguma coisa. É um negócio interessante, né, bigode? Assim, bilisquinho. É, bilisquinho. Dei gostar um pouquinho. Gente, vocês não conhecem o bigode, o bigode apareceu ali, ó. Segue o bigode, tá aparecendo o arroba dele aí na tela. Será que ele confere? Se você tem dúvida, ah, eu não sei me vestir... É, ó o nojo, ó o nojo. Precisa montar um look. Do jeito, tá? Pega a referência, né, bigode? Vai nele, vai nele. Eu vou biliscar um salarinho, mano. Agora, você, como que é? Tem algum na plenagem? Qual bilisquinho ela vai naquele negocinho agora? Deixa pra mim, né? Você quer beber vinho ou cerveja? Eu acho que é um vinho, ó. Vinho? Cruzinho, é. Tá. Vou pegar o vinho e a gente escolhe um negocinho pra... Bora. A moral, é muita opção. Até tô meio perdido, assim, ó. Muita opção. Eu sei. Pode brigar aqui comigo, tá? Eu tô comendo empanada dentro do principal mercado gastronômico, provavelmente da França. Não briguem comigo, por quê? Porque chegamos tarde, não foi? Tarde nada, cara. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, porque é 6h30 da tarde e tá tudo fechado, ó. Eu fui pedir ali as paradas. Ia começar o rolê pra mostrar tudo pra vocês, ó. Ó, tá tudo fechado. Tudo fechado. Ou seja, eu acho que o forte é o horário de almoço. Eu queria muito, cara. Eu vi muitas coisas fodas aqui. Cara, embutidos maravilhosos. Receitas classiconas. Umas terrines muito fodas. Enfim, não consegui pegar nada. Quando a gente foi começar, os meninos pediram um lobster roll ali. Completamente sem graça, né? Nossa, seco. O Vitor já falou, nossa, amei. Maravilhoso. Tocam muita fome. Pera, vamos colar um PS. Eu joguei o limãozinho siciliano que deu uma molhada, que vocês comeram ele seco. É, verdade. Aí o limãoziliano ali... É, é, tá. Ó, bigode sabe das coisas, tá? E aí a gente veio parar aqui, ó. Ó o Vavã. Ô, e diga assim de passagem, tá? A empadinha de frango, cogumelo... Tá, não, não, realmente, gente, ó. Os caras sabem fazer uma empanada aqui também, tá? Não tô brincando. Tá bem gostosa. Não é isso, Tássia? É isso. Vamos dormir aqui, tá todo mundo acabado. Vamos dormir aqui, tô já dormindo. Chega. E aí? Dormiu bem, filho? Dormi. Dormiu? E você? Eu dormi bem também, foi difícil eu sair da cama, eu tava tão gostosa. Nossa, tava uma delícia. Você mostrou a outra mão da cama? Cara, a gente tá saindo daqui, a gente tá arrumando as nossas malas. Uma cama muito grande, deliciosa. Bem gostosa, realmente. Bem gostosa. Muito bem, tô pronto pra próxima, passar uma make na cara. É isso. E aí, filhão? Ansioso pra ir pra Suíça? Sim. Sim, né? E o café da manhã, que duvete. Pois é, vamos ver o que a gente vai tomar. Esse café da manhã. Olha esse visu. Nossa, tá frio? O dia tá lindo. Vamos aproveitar então, né? Thank you. Mete esse jaco aí, ó. Já vou agradecer também a The North Face, que tá patrocinando a gente nessa viagem. Opa, tá meio difícil aqui, ó. Muito obrigado. Não daria pra ficar tão quentinho quanto a gente tá, sem as roupas que eles mandaram pra gente. Então, fica o meu agradecimento aqui. Tamo junto, né? Isso que a gente nem chegou na neve ainda. O que você quer comer, vová? Um ovinho, um sofim? Ai, eu quero comer tudo. Tudo que eu tenho. Olha lá, já comecei. É, a taça... Quem viu os vídeos já sabe como eu sou, né? É verdade. Vai até um dia e dez. Não, mas eu acho que hoje o intuito, pelo menos pra mim, eu acordei um pouquinho com dor de garganta. Eu quero comer, sei lá, uma coisa leve, gostosa, sei lá, frutinha. Eu já tô pensando no croissant com presunto e queijo. Aham. Croissantzinha com presunto e queijo. Amasso. E é isso, gente. Vou me trocar aqui também e vamos encontrar os meninos ali no saguão do hotel, fazer o check-out, pegar as malas. Então, é isso. A gente vai procurar aqui o que a gente vai fazer. E no final da viagem tem mais criança, então... É verdade. Vai ter mais oportunidade. Exato. Estamos indo pra Genebra. Partiu! Bom, a gente veio parar aqui no Diploit. Né, Tássia? O Valentim tá assim, ó, arado. Deu ser de fluido. De fluido. Como é que será que você vai fazer isso? Como é que eu acho que vai fazer isso? Ué, é só colocar um biquinho aqui. É? Eu não sei. Eu não sei. Cara, é isso. A gente vai pedir algumas coisas aqui. Eu já mostro pra vocês. A gente tá com muita, muita fome. Hum, café delicioso. Gostoso. Primeiro café bom dia. Nossa, café delicioso. O papai pediu o chocolate. Quem sabe o que eu vou comer? Verás. Calma, calma, calma. Segura, segura. Então, pediu um x-tudo. Falei, ô, moça, você tem um x-tudo? Ela falou, tenho. Falei, então manda um x-tudo pra mim. Sabe a feijuada de domingo café? É quase que uma feijuca no café da manhã. Só que com ovo. Tô curioso. Esse daqui, ó, é um bolinho de cebola tostada caramelizada. Bem bom. Hum, feijão. Hum, gostei. O bigode é o mesmo que o do Léo. Não. Quero misturar. O meu é uma panqueca, xarope, bacon, ovo e cebola. Ai, exagero, exagero. Mas estamos aqui viajando com a Cian. Sustância, manda ver e conte se o bacon com xarope funciona. Olha. 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 Pega, pega. Nossa. Gostou, né, bigode? Tem um ovo aqui no meio. Calma aí. Olha a explosão agora. Agora é a explosão. Nossa, gente, que delicinha. Sério? É uma panqueca bem levinha. O xarope é uma calda doce. Não dá um cinto doce de alguma coisa. Mas com bacon, com o ovo. Amei. Pensei. E eu não tenho muito o costume de comer panqueca, assim, no café da manhã, não. Hum, você pegou o ovo, a gema. Gostoso, né? Nossa, e o docinho fica... Né, com bacon. O doce e o bacon fica tudo. Curti. Bastante. O vová tá doidinho pra comer o meu. Bom, né? O que você pediu, Victor? Panqueca, salmão. Aí veio um... Aquele ovo com a alegria. Molho de iogurte. Já escorreu. Molho de iogurte, limão ciliano. Olha. Delícia? 10x10. 10x10. Ok. O que você pediu? Um cookie? Será que é bom? Prova aí, vê. Hum, bom? É meio amargo as gotinhas? Não? Ou leite? Não. Que delícia, aprovado? Podem pedir, então. Quando vierem. Que delícia. E aí, rolou super, né? Amassamos no café. Aprovadíssimo. Mega indicação. Muito gostoso, gente. Todos os pratos. Todos. A gente faz aquela bagunça que vocês já sabem, né? Todo mundo vai provando um pouquinho indicado e tal. Não teve nada ruim. Nada ruim. Nem nada mais ou menos. Tava tudo bem gostoso. Muito gostoso, cara. Café é bom também. Isso é raridade. Vários tipos, né? Variedade. Vc60. Tinha um monte de coisa. Chazinho. Chocolate quente. Amei. Muito bom. Recomendado. Agora a gente vai dar uma pernadinha aqui no centro. De repente a gente mostra algumas coisas aqui pra vocês. A cidade é bem fofinha, cara. Eu adorei tudo, assim. Galera, é o seguinte. A gente já tá dentro do carro aqui. Eu queria muito que esse conteúdo desse vídeo ficasse mais longo. Que a gente mostrasse de fato que deve ser Lyon. A gente pretende muito voltar porque acho que a impressão de todo mundo foi, cara, esse lugar é perfeito pra comer. Muito legal. Muito bonito também. Uns amigos mandaram mensagem falando, cara, você tá no melhor pico pra comer na face da terra. Infelizmente, a gente chegou ontem por volta das 5 horas da tarde, teve que fazer check-in no hotel, deixar a mala, tomar um banho. A gente tava acabado do rolê, a gente tava muito cansado. Fomos lá pro Bocuse, tudo fechado. Ou seja, a gente gastou a única oportunidade que a gente tinha de fazer um rolê e mostrar pra vocês num pico que tava tudo fechado. Tudo bem, acontece. A gente gravou o que podia. Mas, cara, tem muita coisa nessa viagem legal ainda. A gente tá indo pra Genebra agora. Vamos aproveitar bem mais do que a gente aproveitou em Lyon. A gente também tá indo na sequência pra Zermar, que é a montanha, os Alpes suíços, né? Então vai rolar snow, vai rolar um monte de coisa legal. Pra não perder esse conteúdo, se inscreve no canal. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Quem quer ver mais, vai lá no Instagram, que vai tá tudo no meu destaque. É isso. O Bavazinho também tá nesse rolê com a gente. Maravilhoso. Segue o Bavá. É isso. Muito obrigado, gente, por acompanhar esse conteúdo. A gente tá muito feliz de fazer mais desses conteúdos pra vocês, porque eu sei que vocês estão gostando. Obrigado a cada um que comentou nos vídeos. Pô, falando, cara, que da hora. Tá da hora o conteúdo. A gente fica muito feliz, realmente, porque pra gente também é muito legal. A gente tá amando. E até Genebra. Até Genebra. Até daqui duas horas. Quem assistiu até aqui, comenta poucos. Tchau. Tchau. Tchau.